Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu entendo o estresse de toda essa situação. Também é muito bacana os três estarem aqui num momento como esse. A ideia é que seu pai faça a passagem da forma mais tranquila possível, mas... É legal que sejamos nós, só nós. É assim que tem que ser. É assim que ele ia querer. Eu pretendo, pelo menos por enquanto, ficar aqui. Ela ainda não fez nenhum turno, né? Ah, é. Não acha isso estranho? Foi só a gente chegar pra tirar o corpo fora. A sua vida é perfeita. Você tem a sua filha, daqui a pouco vai brotar mais uma. Não tem isso de brotar, nada brota, não é assim que funciona. Tá, tudo bem, mas é a impressão que eu tenho. A Kate começou a beber tem algumas horas. Gostou da comida? Valeu pelo jantar. Aposto que ela nem vai lavar o prato dela. Olha, elas podem até posar de seguras, mas não são. Falou? De merda! Vem cá! Ei! Pare! Vão precisar uma da outra. Que bom que vocês são três. A gente é muito diferente, tá? Mas ele é meu pai também. Naquele quarto, à beira da morte. É o meu pai, tá? Tô tentando escrever o obituário dele e pensei que você podia ajudar. Se casou com duas doidas varridas, criou três doidas varridas. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and let the silence ring. E aí